Um 6 cilindros soa muito bem, mas nada como um V8 a gritar até às 7 mil rotações. A linhagem Troféu representa, atualmente, o expoente máxima do V8. É o máximo da desportividade aplicada aos modelos da Maserati. No caso deste levante, e graças a uma generosa dotação de equipamento, o preço final ultrapassa a barreira dos 260 mil euros. A exclusiva cor cinza mate ajuda a disfarçar as generosas dimensões exteriores, num body kit que é capaz de reduzir as enormes jantes de 21 polegadas a um estatuto de normais. As notações a vermelho nas grelhas laterais, acompanhadas pelo respectivo lettering identificativo, anunciam ao mundo que não estamos perante um levante comum, fazendo com que transiuntos aproveitem a oportunidade para uma selfie para o Instagram, ou que atrasa o passo na expectativa de poder ouvir o acordar de um dos SUVs mais rápidos do mundo. A enorme grelha dianteira ameaça engolir tudo o que se colocar na sua frente, ladeada por lip e apliques em carbono, conferindo-lhe um ar simultaneamente esportivo e distinto. Consciente que a cor vermelha interior não será do agrado da maioria, sou no entanto da opinião que, no modelo destas características e sobretudo combinado com a tonalidade exterior, lhe assenta na perfeição. Os luxos são infindáveis, contando com o teto integralmente forrado à alcântara, alta fidelidade by Bowers & Wilkins e aquecimento nos bancos para todos os passageiros. Contar com as portas sem moldura num SUV já é algo de inusual, mas como se não bastasse, a Maserati decidiu enriquecer a singularidade com a presença de cortinas elétricas embutidas nas portas traseiras. Por muito rápido que seja, nada perdeu para a praticabilidade, pois contamos com espaço a rodos, para além de uma enorme bagageira de quase 600 litros de capacidade. Mas a poesia já vai longa, e agora, vamos ao que interessa. Desde os primeiros metros ao volante deste Maserati Levante Troféu, a sensação que primeiro nos domina é de um enorme conforto, de uma grande suplesse de todos os comandos e no fundo a fazer aquilo com que de melhor estes SUVs de luxo sabem fazer, que é brindar os seus ocupantes com generosas doses de conforto, sempre naquele deslizar e naquele flutuar que só uma boa suspensão pneumática é capaz de providenciar. É um carro que chega a ser até silencioso, em velocidades de cruzeiro, sem qualquer espécie de barulho do exterior a incomodar quem vai dentro deste ultra luxuoso habitáculo. É um carro muito, mas muito agradável de conduzir, sem aquela tendência habitual dos SUVs pesadões, ou no caso deste, com mais de 2170 kg, de adornar generosamente nas curvas, ou de se sentir exageradamente o peso nas travagens, ou haver aqui grandes conflitos em termos de transferências de massa, quando saímos de uma esquerda para uma direita e vice-versa. É um carro todo ele capaz de nos proporcionar uma serenidade realmente bastante grande. Mas este Maserati levante de troféu não é apenas um SUV de luxo com uma imagem altamente marcante, que vai deixar toda a gente de cara à banda sempre que decidimos estacioná-lo em algum lado. É um carro que conta com variadíssimos modos de condução, tal e qual como neste normal em que eu sigo neste momento, onde a belíssima caixa automática ZF de 8 velocidades faz aqui passagens praticamente imperceptíveis para cima e para baixo, procurando manter o motor sempre dentro de um platô de binário tão grande que realmente a caixa muitas vezes, por isso simplesmente, nem sequer reduz, se estejamos a subir, se estejamos a descer, tal é a disponibilidade providenciada pelo motor, e já lá vamos, deste troféu. Mas este SUV tem o seu quê de melhor no modo de condução Sport ou Corsa? Faço já aqui um disclaimer que a única grande diferença do modo Corsa para o modo Sport não é o barulho de escape, é apenas que em Corsa deixamos de contar com ajudas eletrónicas. Pois realmente, meus caros amigos, em modo Sport e caixa em modo manual, isto é toda uma outra animação. São 580 cavalos às 6.250 rotações, debitados por um 3.8 V8 Biturbo de origem Ferrari, integralmente construído em alumínio. Como se isso não bastasse, debita 730 Nm de binário constantes entre as 2500 e as 5000 rotações. É caso para dizer que isto é motor que nunca mais acaba. Contamos com 3 níveis de rigidez de suspensão, aqui vamos no modo intermédio, sendo que se eu selecionar o modo Corsa, a suspensão fica automaticamente no modo mais rijo, que eu sinceramente vejo como track-only. Para parar estes 2170 kg em alta velocidade, e a alta velocidade do Leia-S é capaz de superar os 300 km por hora e acelerar dos 0 aos 100 km em 4 segundos. Como eu dizia, para parar esta generosa massa, contamos com um gigantesco kit de travagem by Brembo, com maxilas de 6 embolos na dianteira, que mordem uns discos de 390 mm, que só não parecem maiores, porque parecem pequeninos ao pé destas jantes de 20 e muitas polegadas. O dinamismo deste levante-troféu é francamente espantoso. A transmissão está entregue às 4 rodas, sendo que, por norma, contamos com 100% do binário atrás, e somos capazes de ter até 50-50 pelos dois eixos. Cristo me valha, que velocidade! Inserir mais de duas toneladas em curva assim, não devia ser possível! Que ronco de motor! Que ronco de motor! A traseira a querer rodar, impressionante! Esquecemos que vamos ao volante do sul! Esquecemos por completo! Cristo! Boa ação a isto! 7 mil rotações! V8, 580 cv num SUV! Que alucinação! Que máquina de sonho! Que máquina de sonho! Caros amigos e seguidores do canal do Pedro Bastos, agora, depois de retomar a pulsação ao meu ritmo normal, e aproveitando aqui para também deixar fazer aqui um cooldownzinho aos travões e ao motor, aproveito para dizer que realmente este segmento dos SUVs de ultra-luxo e ultra-potentes está mais concorrido do que nunca! Temos este brilhante levante troféu, temos a Audi com o RS Q8, temos o Lamborghini Urus, temos a Aston Martin com o DBX, basicamente não há marca nenhuma neste momento que não faça um hiper-SUV de hiper-performance, sem ter conduzido nada de muito mais radical para além do Stelvio Quadrifoglio, que não é um concorrente direto deste Maserati Levante e é um carro mais visceral do que é este Levante, mas é um carro com um look e com um feeling prestacional gigantesco! É um carro fabuloso, fabuloso! A travar, a curvar, a andamento, a tudo! É um carro absolutamente fabuloso! e é impossível desligarmos da banda sonora que acompanha toda esta experiência durante todos os momentos em que decidimos sair dos modos de condução normais. Acaso para dizer que realmente a exclusividade tem um preço e vocês, no caso do preço deste, já sabem mais ou menos quanto é que isto custa. Não está ao alcance de todos, mas tenho a certeza absoluta que os poucos todos que o decidirem comprar vão manter um sorriso rasgado de orelha a orelha desde o momento em que carregam no start até que voltam a carregar no stop. Agora se me dão licença, tomam lá bolachas. Que binário! Que binário! Ele diz que o travão de estacionamento está sobreaquecido, não sei porquê. Diz que para esperar arrefecer é que diz que tem o travão de estacionamento sobreaquecido. Coitadinho! O tio Vasco te tratou mal, foi! O tio Vasco te tratou mal, foi! Então, mas tu não és um super carro nem nada! Então, mas o que é que se está a passar aqui? Não te aguentas a bronquita, hein? Ai não! Ai, tadito! O que é que é que tem o traveling? O que é que tem o que é que tem o meu controle? O quanto é que tem o que tem o carreg